O Monte Roraima não é apenas uma montanha, e também não é só um simples trekking. Até porque a expedição não acaba no topo, lá em cima é metade do caminho. O Monte Roraima não é só para trilheiros, na verdade, acho que esse trekking é mais para quem, de alguma maneira, se apaixonou por lá. O Monte, ele tem que mexer muito com a pessoa para ela ir. É um convite que você recebe do Roraima. É isso que eu senti. Amém. 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 Na vista já é essa aqui. Paredão já. Tá bem na nossa frente. Amém. Uma hora e meia, mais ou menos, a gente está lá em cima, contando muito. Jé, 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 Anba. Ponto Triplo Brasil Guiana Venezuela Ponto Triplo 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 Ponto Triplo